E aí lindas e lindonas, tudo bem com vocês? Eu sou a Bíblia Lindona e seja muito bem-vindo para mais um vídeo neste canal! Já quero começar o vídeo explicando de por que a minha voz tá tão assim panha É porque eu tô com a garganta um pouquinho inflamada e um pouco de soco Mas é isso, enfim Bom pessoal, quem acompanha aqui nos meus vídeos viu que eu já fiz um vídeo Um tour por volta da minha casa de São Paulo Mostrando as ruas, mostrando o que tinha lá perto Mas para as pessoas que não moram lá, né? Poder conhecer e ver aonde era que eu vivia E também como uma recordação, porque eu morei por 14 anos lá Então é uma coisa que deixa saudade, né? E agora eu preparei para vocês um vídeo muito legal Mostrando ao redor da minha casa aqui em Minas Que é para as pessoas também que não moram aqui Mas se você mora aqui pode continuar no vídeo para ver todos os que você conhece E é isso! Mostrei um pouco daqui, perto da minha casa mesmo, na rua aqui E também na cidade Que é um pouco longezinho, mas eu sempre tô lá indo para a escola Ou para resolver alguma coisa ou incrível Então agora eu vou mostrar para vocês Espero muito, muito que vocês gostem de conhecer um pouquinho de onde é que eu moro Então já deixa um joinha por favor aqui no canal Porque se você não conhece, sabe que o vídeo vai ser maravilhoso Ai, eu achei uma bagagem até elevada Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui Para fazer parte das famílias de lindões e lindonas E é isso! Bora para o vídeo! Ai, eu espero que eu venha aqui Não é tão bom, né? Mas... Eu espero que eu venha aqui Eu espero que eu venha aqui Bom pessoal, essa é a frente da minha casa Aqui E aqui sempre tem alguns cajurros que eu cuido deles na rua Então eles estão comendo, né? Porque eu dei ração para eles Quando eu saio eu não posso sair sem dar ração Enfim, aqui é a garagem Aqui é um cantinho onde fica uma mesa Para a gente ficar aqui fora aproveitando E agora vamos andar um pouco Aqui é a esquina da minha casa Ali onde eu apontei a minha casa E também pertinho da esquina Essa rua seguindo até o final é a escolinha do meu irmão E na mesma rua segue para o outro lado É onde fica a venda Já já vou contar para vocês é um mercadinho Essa rodovia aí é a que liga São Paulo, Minas Gerais, Bahia Então sempre passa a gente viajando Sempre bem movimentada Bom, essa casa aí é da minha prima E da minha tia Essa outra aí do lado E esse quintal já dá no nosso quintal também Então é tudo juntinho E é bem comum também Ter sempre caminhão passando carregando madeira Ou coisas do tipo E agora seguindo aí A gente vai chegar na escolinha do meu irmão Que é aquele muro branco Ali na frente com o portão prata Ali estão o meu irmão e a minha mãe correndo Que vieram comigo Mas chegamos em uma quadra Ela ainda está em reforma Eu quis filmar mesmo assim Porque eu não sei quando vai ficar pronto Eu queria postar logo o vídeo Mas é isso É bem legal Um lugar divertido aqui pertinho Bom, agora vamos para a rua De casa, né Aqui é só virar aí A esquina já é a minha casa E fazendo a curva Nós vamos seguir Que vai levar para onde eu falei Que tem um mercadinho E também as outras casas Ali na rua de baixo Fica o posto de saúde E onde a gente tem uma vacina Ou então vai se consultar Que os médicos vêm para cá Eu tive que atravessar a rodovia Para mostrar esse campo de flores Tão lindo De longe Dava para ver bem pouquinho Mas de perto É tão maravilhoso Eu achei muito lindo Então eu vim mostrar aqui No vídeo também Ali é onde eu estava Do outro lado da rua Mas eu atravessei Para poder mostrar É como se fossem Alguns quiosques aqui Tem uns banquinhos Para você poder sentar Se você estiver viajando Dá uma descansada nas pernas Dá uma fechada aí Mas é bem legal também E ali naquele ponto roxo É o mercadinho Que a gente tem Oi, tudo bem? Vocês viram? A menininha quase sempre Perguntou qual era o nome Do meu canal no YouTube Eu achei muito fofo Enfim, aqui é a praça É uma pracinha pequenininha Que tem aqui Tem alguns banquinhos Bastante árvore Para ter sombra É uma delícia Pessoal, olha só O tanto de eucalipto E como é bonitinho São todos tão retinhos Tão bonitinhos Nós vamos chegar lá já Essa fofura Aí é um campo de futebol E chegando nos eucalipsos Pessoal, vocês não tem noção Do quanto o cheiro aí é bom Sabe aquele cheiro de natureza Aquele cheiro que você respira Parece até remédio Então, é um ar super puro É uma delícia E é assim, tudo bonitinho Os eucalipto são todos retinhos Que plantam, né? E reto Então ficam atrás do outro E é muito legal Para fazer caminhada por aqui Eu sempre venho com a minha mãe Descendo essa ruinha Vai dar em um outro povoado Como se fosse um outro bairro Mas é muito longe Não tinha como descer Principalmente até Então eu só mostrei Só até a entradinha É uma longa caminhada Mas é gostoso Vou pegar aí para vocês verem Como que dá para ver O quanto é longe Até o finalzinho Olha só Não dá para ver o final da rua Perto daquele eucalipto mesmo Tem uma saídinha Que já dá na minha rua Você segue assim Já dá na minha rua Então nós estamos agora Vindo de baixo Eu mostrei lá de cima E agora estou indo de baixo E aí meu pai Foi tentar procurar a gente Para poder ir junto Só que nós já estávamos Voltando voltando Ele veio de bicicleta E aí Encontrou a gente No meio do caminho Já voltando Meu irmão nem é bobo Quis aproveitar uma carona Já estava cansado Subiu na garota E aí nossas cachorras Nos acharam Vocês não né Elas gostam da gente Estão sempre me acompanhando Aqui é a casa De uma vizinha Nossa É a vizinha do lado Ela está construindo A casa dela E aqui É onde eu deixei O meu estúdio É a placa Estúdio Viva Lindona Onde eu guardo As minhas coisinhas Que é do lado Da garagem Então é assim Na mesma calçada A coisa é bem pertinho Eu já abri o portão Já é a minha casa E agora eu vou mostrar Como que é lá na cidade Chegando aqui na cidade Tem essa ponte Que passa por cima do rio Vou mostrar aqui Mais de pertinho Aqui ó Passa por cima do rio É bem bonitinho Ele tem umas pedras Ela termina Ele passa ali Para o outro lado Tem a ponte aqui E aí dá de cara ali Com duas lojinhas E tem para os dois lados Para cá Onde fica a minha escola E para lá é a praça Eu vou mostrar a primeira praça E depois eu vou ir para a escola A gente faz a curva aqui Aqui é uma rua Que tem bastante comércio Vou mostrar para vocês Aqui é o supermercado do Rio Aqui tem umas lojinhas De roupas E ali é uma padaria Que vende coisa muito gostosa Ali é uma loja de roupas Aqui tem outra também Olha aqui as coisas mais lindas Aqui é um depósito de construção É uma loja de material de construções E aqui chegando aqui Gente tem isso aqui Que eu amo José Gonçalves de Minas Quando eu fui viajar Ainda não tinha Então quando eu cheguei Estava essa surpresa Maravilhosa Eu amei Já tirei algumas fotos aqui E eu quero tirar bastante ainda Aí aqui tem mais lojinhas Uma farmácia Ali ficam os correios Por enquanto está fechado Mas tem alguns mercados também E aqui é onde eu falo Que é a parte mais bonita Que é a praça da cidade É o nome da cidade E reformaram também Que ela não era assim Eu acho que tem umas fotos De como ela era antes Mas assim está muito bonita Olha só Aí ali em cima tem uma gangorra Porque o nome da cidade Era Gangorras E aí Eu já vou mostrar Eu realmente não sei explicar Para que que servia Mas eu sei que o nome é gangorra E que era usado antigamente E aqui é a praça daqui de cima Olha só como é que vê Tem uns banquinhos Ela fica bem bonita à noite Porque acende essas luzes Aí fica uma coisa bem bonitinha Não vou conseguir subir lá Porque vai demorar bastante Mas ali é como se fosse A prefeitura e a câmara municipal Dá para ver daqui de baixo Agora vindo pelo outro lado da ponte A gente vai seguir para É a mesma rua Mas pelo lado que vai pela escola Aí aqui é o rio que eu mostrei para vocês E estão em bastante lojinhas também por aqui Aqui tem uma padaria Que fica pertinho da escola Então a maioria dos alunos Vem aqui tomar café da manhã Vende bastante coisa gostosa também E aqui é uma casa da cultura Que abriu Tem bastante coisa legal Aqui é perto da escola Com uma papelaria Então quando a gente precisa A gente vem aqui E já estamos chegando A coisa é bem pertinho Aqui tem um hotel Com restaurante E daqui já dá para ver O portão da escola É o portão vermelho Só que a gente não entra por ele Que é aqui entre os carros Que fica na escola Então a gente tem que andar Um pouquinho mais Aqui já é a calçada da escola Já estamos no muro dela Em frente da escola Fica a biblioteca E a Secretaria Municipal da Educação Agora não está aberto Mas quando a gente sai Tá Então dá para ficar vendo os livros E o que tem lá E aqui chegamos na escola Aqui esse muro Aqui do lado da escola E ali é o postinho de saúde Aí andando aqui Um pouco para cá A gente vai chegar Num lugar bem legal Não é o destino Que eu estava falando Mas nós chegamos aqui Na Secretaria Municipal da Saúde Onde marca alguns exames E tudo mais E estamos quase chegando No destino Chegamos Olha só Esse canto de futebol Que da hora que tem aqui Ele é enorme Eu não aguentaria atravessar ele Nem andando Quanto mais correndo Então admiro quem joga E é isso Que é bem legal Aí para lá Tem um posto de gasolina Mas eu não veio até lá Porque eu preciso voltar Para a escola já já Voltando do campo Já dá para ver ali O ônibus parado Do outro lado é a escola Esse murão ali E aí O ônibus parado E aí O ônibus parado E aí O ônibus parado E aí E aí E aí All I wanted was to